Bom, olha, agora falando sério, Val Marchiori deixa o hospital após o acidente na praia. E ela diz que se sente melhor. Quem vai me contar essa história? Então, ela estava passando, curtindo a família e inventou de pilotar jet ski. Ah, hello. Mas enquanto ela estava pilotando, até que estava tudo certo. O problema foi quando ela foi brincar com os sobrinhos lá, com os filhos, de puxar uma corda que pegou na hélice do jet ski. E quase ela perde a mão. Foi um tranco, né? Foi um tranco. Isso foi nesse dia que a gente está mostrando as imagens, é isso? É, não sei se é desse passeio recente, porque ela só apareceu e depois, acho que não. O acidente aconteceu ontem, né? É, super recente. E ela saiu do hospital hoje. Saiu do hospital hoje. Ela quase perdeu a mão, mas por que ela foi tirar a corda? Não, então, porque a força da hélice puxou a corda com tanta força que a mão dela foi puxada, só que conseguiram interromper o funcionamento do motor no exato momento. Mas ela ainda teve... Olha, olha. Só que eu achei pobrinho esse curativo aí. Você achou pobrinho? Eu achei pobrinho esse curativo. Hello? Olha o braço inteiro. Tinha que fazer um curativo de marca, de grife. Ah! Tem que comprar umas bandanas de marca, porque ela é rica, não é? Esse daí é pobrinho, esse aí é do SUS, Oval. Não combina com ela. Enquanto não vai dar pra você virar a taça de champanhe nessa mão, não. Vai ter que ser na outra. Vai ter que ser na outra mesmo, pra dar o hello, porque olha só. Nossa, que sorte, hein? Que sorte. Foi um susto. Ela teve. Ela gravou alguns vídeos, depois comentou também através das redes sociais. Agora a equipe médica já foi dietar, né? É mesmo? A equipe médica tirou foto com a Val, toda a gente chamou a nossa, ela ali com a... Tudo em fachada. Tudo em fachada, tudo em fachada, né? É um barato, sabe? Ainda bem que acabou em festa, né? Ah, é. Vamos ler o que ela postou como mensagem aí. Meus amores, muito obrigada por todas as mensagens de carinho. Estou com muita dor. Eu vou passar essa noite no hospital pra fazer novos exames, mas estou bem. Foi um acidente com o jet ski, que eu estava pilotando. Eu fui pegar a corda onde estava a boia com os meus sobrinhos, pra puxar. E ela entrou por baixo da hélice do jet e me puxou bruscamente. O motor logo foi desligado, evitando um dano maior. Obrigada a todos vocês, amanhã estarei melhor. Boa noite, besitos, diz a Val Marchiori. Graças a Deus, Val. Graças a Deus que tá tudo bem. Deu tudo certo. O que não deu certo, infelizmente, e também causou a morte, acho que de uma criança, de um moleque, foi a explosão da lancha no final de ano, no Rio de Janeiro. Como é que foi? E ele é parente de um ator, né? Esse garotinho que morreu é parente de um ator. É Nicolas Prats, né? Exatamente. O parente do ator que estava em Malhação, agora tá na novela das sete. É o primo dele. Inclusive, ele fez uma postagem nas redes sociais lamentando. Agora, me ficou um pouco confuso como foi a explosão, né? Mas, assim, é uma história bastante triste, não teve o mesmo final feliz do que a Val. Mas é primo do Nicolas Prats aí, ator da Globo. Tá, gente, ele lamenta muito, de verdade. Bom, daqui a pouquinho, Ivete Sangalo esclarece por que é que ela tá demorando pra engravidar. Por que por enquanto ela não engravidou novamente, né? E roubou a cena, viu, Sônia Abrão? Ela tomou o encontro pra ela. Praticamente, ela passou a apresentar o programa da Fátima. E ela perguntou, né, gente? Onde ela vai, ela tá na conta, né? E ela perguntou, cadê a titular do programa? Tá de férias. É, tem férias. Irmão lá com a Ana Furtado. Ai, tadinho da Ana, imagina. Mas a Fátima tá de férias mesmo. A gente tava falando também, antes de falar dessa história da Ivete Sangalo, que ontem a gente ficou devendo o vídeo do Rodrigo Faro, falando em Angra e Michel Teló, aquela mansão maravilhosa. É, o Iate, né, que a gente mostrou aqui. Aí ele fez um vídeo já usando aquele Iate bárbaro, milionário, com a família. Lindíssimo. Em Angra também. E era um dia que o Rodrigo tava particularmente feliz, porque foi o domingo em que ele detonou a Poderosa e ganhou um tempão. Dois dígitos na audiência, mais de uma hora na liderança. Pico de 17, não foi? Pico de 17, que é pensando aqui. 17 pontos, gente, que que é isso? Ele ganhou da estreia da Dancinha dos Famosos, não foi? Então, vocês imaginam. Aí ele postou esse vídeo e hoje a gente coloca pra vocês. Ontem não deu tempo, mas confira agora, vamos lá. E aí, gente, olha lá. Olha onde nós estamos aqui, ó. Ô, meu Deus do céu, olha que coisa maravilhosa. Um beijo pra todo mundo. Olha que lugar lindo. Olha a Clara e a mamãe. Eita, olha lá. Olha que delícia. Ó, e a gente vai que vai. Vambora, vambora. Beijo pra todo mundo. Tá aí, né? Pareceu novela mexicana dublada agora, né? É, é. Tava muito engraçado, né? Tava louco. Ele abriu a boca, o som vinha depois atrás dele. Acho que era o vento, né? Pode ser, pode ser. Teve um diretor do SBT, a gente até deu lá no TV Foco, que ele ficou incomodado com essa história do Rodrigo Faro utilizar a rede social pra comemorar a audiência. Como assim? Ele falou, olha, quando o Ratinho tá bem, comemora a audiência, o Instituto que mede a audiência, fala pra ele não fazer. Porque aí é proibido, não tem que ficar comemorando a audiência prévia. Ele sobe na bancada. Sobe na bancada. O Jornal Racional é bárbaro. Ratinho é maravilhoso. E aí o Rodrigo Faro também foi comemorar a audiência e o diretor do SBT falou, olha, quando é com eles, ninguém fala nada. Mas quando é aqui, aí claro, tiveram aquelas pessoas que falaram, olha, se contenta aí que a Eliana tá com dificuldade mesmo, aceita que dói menos. Ah, sacanagem. Ele comemorou fora do ar. Eles reclamaram dele fora do ar. Ele comemorou fora, mas o diretor reclamou que era uma prévia. Independente disso, foi no ar, foi fora do ar, no caso dele, não teria por que implicar. Eu lembro que antes eles implicavam quando era no ar mesmo. Isso desde quem começou a fazer isso, foi o Gugu, ainda no Domingo Legal, que tinha aquele primeirinho que aparecia, um bonequinho que... O bonequinho desse, já disse o Inúmeros, né, o Gugu Liberato. Nossa, o Gugu, ele é doido, Gugu, e manja tudo também, olha, ele e o Elias, né, os dois, eu acho, são os que mais entendem mesmo esse tipo de coisa. Aí, fora o Murilo Faro, claro. Aí, ó, tem o seguinte, tem a história do bonequinho que ia, de um lado ou outro, comemorando o primeiro lugar. Aquilo começou a dar um rolo danado por causa da Globo, né, que ficava doida. Como ficar esfregando o primeiro lugar na nossa cara? Não pode. Aí, começou. E aí, outros programas vieram, o Ratinho, até hoje, ele comemora. E eu acho que, o que que tem, né, gente? O Ratinho tem uma música. Ratinho vai bem assim, né, no alto, é quando ele tá atingindo. Tem o eco, né, ele tá indo. É assim, é muito legal, gente. Então, eu acho que, puxa, devia parar com essa bobagem, não é? O próprio Instituto, que mede audiência, deixa as pessoas comemorarem. Os dados existem, você tem que lidar com eles todos os dias. No caso, os programas de minuto a minuto, é uma coisa neurótica. Então, deixa o pessoal brincar pra aliviar isso. É estressante. Acompanhar minuto a minuto, gente. É estressante. Então, deixa comemorar. Fora do ar, no ar, eu acho válido. Tá acontecendo mesmo. Pronto. Agora, Sônia, nem os mais otimistas, eu posso estar muito errado, mas acho que nem os mais otimistas previam 17 pontos. Ah, eu acho que nem eles. Acho que ninguém, né? É um Fausto Silva de audiência, né? Ele já vinha liderando e, de repente, ele dá um salto maior ainda. É a segunda vez que ele marca um pico como esse. É a segunda vez. Então, se já tratavam ele com 350 mil tapetes vermelhos, vocês imaginam agora, imaginam agora com esse salto que ele deu. Não sei se tem a ver com as férias, o final de ano, o pessoal tá mais em casa ainda, assiste mais ainda, mas eu sei que agora ele explodiu. Se antes ele tava estourado, agora ele explodiu. E, claro, né, tá no primeiríssimo time da emissora, tá no primeiríssimo time da Record. Agora, tem um desafio da concorrente, né? A gente não quer desmerecer a Eliana, não é meu papel. Nem quis fazer isso, mas a Eliana tem um desafio muito grande pra 2017. A gente sabe que o programa dela tá com certa dificuldade. Ela foi a vice-líder por muitos anos, a gente tem que lembrar disso. Sim, imagina. E eu acho que a gente dá mais valor ainda. Não é sexismo isso, gente, mas é que era um horário. Eu totalmente, no dia da semana, em um horário, totalmente dominado por homens. Parecia que só os homens eram comunicadores, animadores, essa coisa toda. Poderiam ficar com os domingos, por sinal. Exatamente, que é, o domingo era deles, né? E aí veio, a Ana Rickman veio um pouco depois, não, veio a Eliana primeiro na Record. Veio a Eliana primeiro. Aí a Eliana saiu, foi pro SBT, a Ana Rickman fez um tempo. Foi aí que as mulheres começaram a aparecer nesse dia da semana. A Regina Casé tava outro dia aí na Globo. A Regina Casé fazendo esquenta, né? Aí a Eliana vai pro SBT, e aí, com a saída do Gugu, eu acho. Foi, foi, foi. Foi no contra-ataque. Exatamente. Eles começaram a se atacar. Como a Record levou o Gugu, o Silvio levou a Eliana, que é cria dele, né? Quem descobriu a Eliana foi. Aliás, os dois são crias, né? Os dois, tanto o Gugu, então ele trocou uma cria pela Liga. Pronto. E aí, o que que acontece? Ele estourou nos domingos. Não tinha nenhuma mulher que tivesse emplacado, que fosse uma rainha dos domingos. Como é a Eliana? Isso, independente de índices de audiência, ninguém vai tirar dela. Porque os índices de audiência, eles são cíclicos. Todo artista sabe disso. Tudo é fase, muda. O público muda, o contexto muda, as emissoras, cada uma mexe na sua programação em determinado horário, muda tudo. É uma loucura. Isso não coloca em jogo o valor de cada um como profissional, tá? Depende de horário, depende de emissora, depende do contexto, depende da fase do país, depende se tá frio, se tá calor, se tá chovendo, se não tá. É muito diferente do que às vezes nossos próprios colegas publicam, números absolutos, não analisam como é que isso tá acontecendo. Não tem contexto nessa história. E tem. Então, a Eliana, ela é uma rainha dos domingos, sim. Assim como o Rodrigo é um rei dos domingos, como o Geraldo Luiz tá aí também fazendo um trabalho bárbaro, o Márcio Garcia vai voltar, então tem muita gente boa. O Geraldo Luiz também não dá pra tirar nem um pouco o mérito dele, ele passou um ano, ano passado a gente comentou muito altos e baixos e mudanças, mas acho que o Rodrigo Faro agora tá sendo o principal nome da TV Record, sem dúvidas, né? Sim, sem dúvida. Roubou a cena aí. Verdade. Aliás, por falar no Geraldo, teve um trecho do programa dele desse domingo que também emocionou o público, aliás, emocionar é com ele mesmo. Ele fala, eu sou um contador de histórias, e tanto de anônimos como de famosos, no caso, a Simone e a Simária, né, que tiveram no programa e falaram uma história sobre o pai delas, uma coisa que realmente mexeu com o coração das pessoas. Eu não sei se tá aí no ponto pra gente, se dá pra passar esse trechinho, porque ontem também não deu tempo, né? Ontem a gente lembrou. E ó, e os dois fizeram as pazes, porque tinha um tititi, lembra? Um entregava um horário pro outro. E o final do ano retrasado, até deu rolê no Amigo Secreto. Lembra? É o Amigo Secreto e também tinha aquela passagem de programa. Passagem de programa, tinha uma rivalidade danada, agora os dois estão explorados, o Rodrigo tomou conta. Agora, rivalidade, né? Ainda a rivalidade quando os dois estão fazendo sucesso, aí é complexo, né? Cada um no seu horário. Gente, os dois estão muito bem. Não, eles seguraram o domingo inteiro da emissora, depois tem um domingo espetacular que também é sucesso. E eu acho que o SBT tá muito bem no domingo dele também. Aquela história de, depende da variação do contexto, de amarrar aqui, amarrar ali, bem A Eliana não faz mais ao vivo agora, aliás, já faz algum tempo, né? Então a Eliana vai investir muito nas externas, vai investir nas matérias como o Rodrigo fala. A qualidade dela é inquestionável. O negócio é sempre se acertar. E o Celso vai pro sábado, quem vai pro domingo a gente já sabe. Tem a história da Patrícia, mas já falaram a Patrícia, filmes, enfim. Tem a história da Patrícia, quer dizer, elenco, a emissora também tem, sabe? Que não deixa nada a viver o que tá aí na Record e já não deixa a viver há muito mais tempo, inclusive.